Olá, eu sou o Waldir Pinheiro, este é o programa Olhar Especial e esta é a TV Osasco. Hoje temos a honra de termos nos estúdios da TV Osasco, Bárbara Tomazini Tirola. A Bárbara tem 11 anos, o pai é filha do Tirola, Tirola é produtor de eventos, presidente do Clube Floresta e teve um trabalho com a deficiência. Foi diretor de recriação e lazer da prefeitura e foi convidado em 2009 pelo Centro de Integração e Habilitação de Amigos Down, de Osasco. Criaram nove famílias com filhos Down, chegaram a ter 45 crianças, inclusive com outras deficiências. Este centro sobreviveu mais ou menos uns quatro anos, por falta de apoio, acabou. E depois de dois anos neste C... 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 Tirola, me ajuda aqui. Ciade. Ciade, nasceu a Bárbara. A mãe é Sueli Tomazini Tirola. Trabalha hoje 24 horas para a Bárbara. Meu Deus, você trabalha 24 horas... Só com a Bárbara. Só com a Bárbara. Só fica em função da Bárbara. E aí, como é que é? Fala um pouquinho mais como que é isso, assim. Como é que é ser mãe de uma criança especial, né? É, a Bárbara é uma criança calma, né? Ela, quando nasceu, nós tivemos que ter uma série de cuidados, né? Porque ela nasceu com um problema de cardiopatia, fez uma cirurgia do coração aos sete meses, né? Então, depois disso, é cercada de cuidados. Hoje, é uma criança que desenvolveu bem, né? Faz muitas coisas sozinha, mas, mesmo assim, é tudo em função dela. Eu parei de trabalhar, hoje eu sou aposentada. Já é cuidar da Bárbara. Ficar, levar lá em psicólogos. Faz fisioterapia. Sueli, e você falou que parou de trabalhar, você ia fazer o quê? Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na prefeitura, era funcionária pública antes da gravidez. Ah, tá. E aí? Você já sabia, né? Que a Bárbara ia nascer com uma... É, aos três meses de gravidez, nós fizemos um exame e constatou que a Bárbara iria nascer com síndrome de Down e também ia ter problema de cardiopatia, onde ela já foi tratada na gravidez mesmo, já começou o tratamento. Ainda bem que a medicina tem esse recurso, né? Que a pessoa já fica sabendo, né? Se prepara, né? Bárbara, eu tô trocando, Sueli, explica pra nós. O que é síndrome de Down? Olha, a síndrome de Down é a criança que nasce com cromossomos 21, né? É um cromossomos a mais, é um problema genético. E que não tem... Antigamente eles falavam muito que era por causa da idade dos pais, né? Ah. Hoje não. Hoje você vê moças jovens que têm criança síndrome de Down. Não tem mais a ver com a idade. Antigamente era quem tinha 42 anos... Eu tinha, filha. 42 anos, 43, né? Falaram, ah, nasceu por causa da idade. Hoje em dia não tem mais isso. Tem muitos jovens. Hoje em dia, gravidez, né? Acho que um ano nasce Down, né? Segundo a pesquisa. Cada mil nasce um Down. Hoje o Down é... Tem meninas com 18, 20, não é mais idade. Entendi. É uma coisa... E por que será que eles antes achavam que era por causa da idade? Por quê? Isso. Eu acho que antigamente a ciência não provava isso. Antigamente a criança com síndrome de Down, ela chamava de mongoloide. Não tinha... As pessoas não tinham condições de fazer as terapias. Largavam a criança na calçada, elas ficavam sem educação, sem terapia, então chamava de mongoloide. Não desenvolvia. Não desenvolvia. Agora não. Hoje o Down, hoje ele tem vários caminhos. Ele tem várias terapias que eles podem fazer e ser normal na sociedade. Tirola, como antes de você ter a barba, como é que você tratava com pessoas que têm deficiência? Como é que você... É engraçado, eu quando fui diretor de recriação e lazer na cidade de Osasco, eu sempre ajudei algumas entidades. E até foi engraçado, nesse caso do SEAD, eram nove pais que vieram me procurar para montar uma casa para cuidar de crianças em cima de Down, de pais carentes. Porque o Down, hoje, ele é muito caro para a família. A família não tem condições. Então esses pais me procuraram e eu comecei a participar de algumas reuniões lá na igreja imaculada. Ficamos um ano, mais ou menos, para estruturar essa casa e graças a Deus consegui me montar. Essa casa eu fiz parte. A diretora, a presidenta era a Rosângela. E eu auxiliava eles fazendo os eventos para ganhar fundos para a sobrevivência da casa. E foi assim que começou. Depois de dois anos, que a casa estava montada ali perto da Sociedade Ponte Preta, na rua São Maurício. Por felicidade, minha esposa ficou grávida, ela não tinha filho. Depois de dois anos, nós já estávamos cuidando lá de 30 crianças. E a felicidade é que, quando ela ficou grávida, veio a Down. Veio a Bárbara, que veio com o cinto de Down. Eu acho que Deus estava nos preparando, né? Por esse momento. Então eu fui escolhido, né? Porque Deus só dá fé a crianças especiais, papais especiais. Então nós fomos escolhidos por Deus, porque nós já tratávamos da situação. É difícil, Valdir. Porque às vezes as pessoas falam muito do problema das deficiências, mas não ajudam. Um exemplo, o Romário. Quantas vezes o Romário ajudou uma instituição de caridade nenhuma? Agora a filha dele é Down, agora ele se sentiu na pele, agora ele quer ajudar. Entendeu? Então você tem que ajudar antes. O nosso caso, não. Nós já tínhamos a casa e, graças a Deus, vem a Bárbara Down. Porque às vezes as pessoas só falam, mas não ajudam. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. É, eu estive vendo, você falou do Romário, né? Quando a presidente assinou aquela lei, aquele decreto, favorecendo as pessoas com deficiência, ele foi um dos autores lá e ele se emocionou. Ele tem uma, agora ele tem assim uma atuação forte, né? Inclusive eu quero até aproveitar, meu Romário, quero que você nos dê a honra de vir aqui na TV para a gente tratar melhor, né? O Romário, ele é deputado federal. Deputado federal, né? É, mas na época, Valdir, ele não... É. É que ele sentiu na pele, né? Foi diferente de você. Foi diferente, ele sentiu na pele de ter uma criança Down. Eu quero saber qual foi o trabalho dele antes. Se ele fez alguma partida de futebol em prol das crianças com Down. Ou com... Ou com outras deficiências. É, eu não sei, eu não sei. Às vezes pode até ser também, né? As pessoas não falam. Exatamente. Pode ser também, né? Nós estamos aqui entrevistando a Claudinei Tirola, né? Se você falar Claudinei, ninguém vai saber, né? E a mãe Sueli Tirola e a... E a princesa aqui, a Bárbara Tomazini Tirola, né? O programa Olhar Especial vai para um breve intervalo e volta já. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Bem mais Osasco Entretenimento, saúde, educação, moda, economia, beleza, decoração, dentre outros temas. Disponível em vários pontos de distribuição, também no formato eletrônico e para seu conforto através de assinatura. A boa informação e o sucesso de seu negócio. Bem mais Osasco. Sua revista. Ajuda a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. Estamos de volta com o programa Olhar Especial. Hoje temos a honra de termos aqui nos estúdios da TV Osasco. A Bárbara Tomazini Tirola. Ela tem 11 aninhos. A Bárbara tem síndrome de Down. E o pai, estamos aqui com os pais, que é Claudinei Tirola e Sueli Tirola. A Bárbara, como é que é assim? A Bárbara, ela estuda? A Bárbara estuda em escola normal. Uma escola particular, né? A única criança especial da escola é a Bárbara. Mas, graças a Deus, nessa escola que ela está atualmente, ela é muito bem aceita. Bé, bé, bé! Deixa eu não me falar, filha. As crianças e os pais das crianças, que é muito importante, aceitam bem as dificuldades dela. Então, na escola, a gente não está tendo problema no momento. Você falou que na escola atual, então ela já esteve em outra escola. Já esteve em outra escola, onde não deu certo. Onde nós tivemos que tirá-la, porque os professores não conseguiam trabalhar com ela. Não eram... Na realidade, Valdir, eu acho, na minha opinião, como pai, eu não concordo de uma criança especial estar na escola especial. Porque eu acho que durante o tempo que ela ficar em uma escola especial, ela vai se tornar especial. Ela tem que ir para uma inclusão. Ela tem que fazer parte de outro mundo. Conhecer outras pessoas. Se a pessoa, uma criança como ela, ficar 10 horas em uma escola especial, com todas as deficiências... Ela só vai conhecer. Exatamente. Então, a nossa preocupação com a Bárbara é que ela vive... Que ela tem uma inclusão, que ela vive em outras situações. Que ela conheça outras pessoas. Porque o Dau é normal, gente. Não tem nada de... Eles precisam ter. Apoio, carinho das pessoas para eles estarem em uma escola normal. Uma vida social, né? Uma vida social. Nós não estamos preocupados aqui com o grau de escolaridade, se a Bárbara vai ter faculdade, se não vai. Eu quero que ela participe da sociedade. Que ela vive com as outras crianças. Porque daí para frente, quem vai ensiná-la somos nós. Somos os pais. Nós vamos ensiná-la... Nós temos só. E quando nós vamos matricular a Bárbara na escola, o nosso principal objetivo foi esse. Foi que ela vá para a escola, que ela seja feliz na escola. Com certeza. Que ela tenha o prazer de ir para a escola. Com certeza. Né? Esse que era importante para nós. E qual assim, Sueli? E qual é a escola? Você disse que a escola trata muito bem, né? É uma escola particular. É aqui no... A escola bonsai. Escola ensino fundamental bonsai, que fica no Jardim das Flores. É uma escola pequena, porque quando nós colocamos na escola grande e não deu certo, nós resolvemos colocar numa escola menor, né? Com menos criança, para a adaptação ser mais adequada, né? E mesmo os pais conhecerem melhor a Bárbara, que numa escola, quando a escola é muito grande, você não consegue ter contato com todos os pais, né? Fica difícil. E nessa escola, não. Todos os pais conhecem, aceitam a Bárbara com as dificuldades dela. As crianças também. Até as crianças ajudam muito ela na escola, nas atividades, quando vai passear, nos passeios, né? É, porque tem muito passeio, muita excursão, e ela vai e as crianças ajudam. Cuida mais que a professora, né? Que, Ivone? As crianças cuidam da Bárbara. Eu estive vendo... Ela é o soldor da escola hoje. Eu estive vendo uma criança aí, que a criança desenvolveu câncer, né? E aí ela estava careca, né? Deixa eu ver, sabe? As químio, né? Aí as crianças todas cortaram o cabelo. Solidariedade, né? Solidariedade. Porque as crianças são muito puras, né? E as crianças não discriminam, né? Não, não. Não discriminam. A discriminação é mais do adulto? É. O que é isso? Geralmente o pai, ai, mas vai atrapalhar a minha filha. O pai fica preocupado, né? Com a criança junto com o síndrome de Down. Mas graças a Deus, nós não estamos tendo esse problema nessa escola. Então, no caso, essa escola, ela está dentro da inclusão, né? A maior preocupação nossa é que você tenha inclusão, né? Porque se colocar numa escola como era, um padrão, né? De criar uma escola especial, aí não está incluindo. Ah, não está incluindo. Ela não vai desenvolver como uma criança normal. Você entendeu? Ela não vai desenvolver. Ela vai ficar com crianças especiais. Eu acho que ela vai ficar internamente especial. Essa é a minha opinião como pai de uma criança especial. Tirola, eu vejo assim, você assim, um carinho muito, muito grande pela sua filha. Você é um homem que viaja, né? Como é que você fica assim, longe dessa menina aí? Ah, eu ligo, eu converso com ela, eu ligo diariamente, eu pergunto para ela e ela sabe que o sábado, eu geralmente, o sábado eu tiro para levá-la para passear, para ir comer o lanche, né? Então, eu fico desesperado. Eu viajo muito, mas eu fico desesperado. Mas eu ligo toda hora. Você acha que você melhorou assim como pessoa mais ainda? Nossa senhora. O que você... A Bárbara, na realidade, ela nos trouxe a felicidade, né? Eu acho que ela até integrou a minha esposa. Eu acho que trouxe mais felicidade. Vocês se uniram mais? Muito, muito mais. A gente se tornou muito mais que uma família, né? Olha que lindo. Muito mais. Muito grande. E quanto tempo assim vocês têm de casar? Nós estamos juntos há 15 anos, né? Nossa. 15 anos. 15 anos, nós estamos juntos. E assim, como que a Bárbara aprende? Ela aprende fácil? A Bárbara, ela é uma criança assim, o trabalho dela na escola é diferenciado das outras crianças. As outras crianças seguem a postila normal. A Bárbara, a atividade dela é com colagem, desenho, massinhas, desenvolve dentro dessa programação. Até ela despertar o interesse para começar a escrever, tem algumas coisas que ela já faz, né? Com a mãozinha mesmo, escrever, fazer bolinha. E eles também estimulam, assim, ela conhecer cores? Ela conhece? Ah, cores, números, dinheiro. Conhece dinheiro. Conhece? Conhece. Adora futebol. Bárbara. Ah, você falou também que ela gosta de música sertaneja, né? Sertaneja, show, decora uma... A gente promove, né? Shows, sertanejas, como rodeio. Eu acho que ela vai na linha. É isso aí. Então ela conhece muitos artistas. Tira um foto, Bárbara. Ela tem uma coreografia, ela já decora a coreografia e já sai dançando, né, Bárbara? Eu queria que vocês me respondessem aqui para a gente finalizar esse bloco. Alguma coisa que não dá para não perguntar. Eu pergunto para todos. Fale assim de preconceito. Olha, o preconceito é complicado falar sobre isso. Eu acho que o maior preconceito é a própria síndrome. O maior preconceito é o preconceito. A gente sente quando a gente sai com a Bárbara. A diferença é como as pessoas olham. Acha que é uma doença, né? O Down não é... É, contagiar. É, contagiar. É o Estado, né? Quando a gente vai num restaurante, as pessoas com mais... Hoje, eu acho que antigamente era... Hoje é menos. Mas você percebe muito mais isso quando é um Down de uma família pobre. Só que é o seguinte, Tirola. Não me responde agora. Eu quero que você me responda essa pergunta no próximo... No próximo lugar. No próximo lugar, pessoal. Para a gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Ó, não adianta dizer que está ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda, é o que nos move. Estamos de volta com o programa Olhar Especial. Hoje temos a honra de termos aqui nos estúdios da TV Osasco, Bárbara Tomazini Tirola. A Bárbara, ela tem síndrome de Down. Olha lá, ela tá. Manda um beijo, Bárbara. Manda um beijo. Manda um beijinho. Aqui, olha lá, olha lá. Olha na câmera, olha lá e manda um beijinho. Manda. E a Bárbara era filha do Claudinei. Claudinei Tirola, né? Se falar Claudinei, ninguém vai saber o que é. Mas Tirola, todo mundo sabe, né? Tirola é conhecido disso. E a mãe, Sueli Tirola. No bloco anterior, a gente tava falando de preconceito, né? Então, você falou que tem diferença da criança pobre pra criança rica. Explica pra gente melhor. Tem. Eu vou pedir pra que ela explicasse, que ela... Não, a gente percebe o seguinte. Quando você vê uma criança, digo síndrome de Down, mas dentro de todas as outras deficiências, né? A criança, quando ela tá bem vestidinha, quando ela tá toda roupinha de marca, com sapatinho de marca, ela é bem recebida, ela até aceita. Depois você compara com uma outra criança, uma criança que tem um recurso menor, com mais dificuldade, que luta mais na vida, que tem... Essa criança já é mais discriminada. E é uma coisa que é visível. A gente percebe isso porque nas escolas que a Bárbara frequentou, tanto no Cian, que é uma escola que era só de crianças especiais, tinha todos os níveis de criança. Tinha as crianças que tinham nível muito alto, médio, nível bem baixo. Aquelas que não podiam, que não tinham recurso. Então, essas crianças a gente percebia. Dentro da própria entidade, ela já era um pouco mais discriminada do que as outras. Quer dizer, quando eu vejo você falar isso, eu percebo que você... Você se sente por elas, né? Ah, com certeza. Com certeza. Como se fosse com a sua filha. É, como se fosse com a minha filha. Porque eu acho assim, a gente tem tanto amor por essas crianças, não só pela Bárbara, né? Como outras crianças que a gente conhece. Com certeza. A gente tem muito amor por elas. E a gente quer poupá-las de sofrimento, de preconceito, o máximo que a gente puder. Quer dar uma brindada. A minha mãe era assim. Exatamente. Quer poupar, né? Com certeza. A gente quer poupar dessas coisas, né? Porque a gente sabe que são crianças hoje, mas se tornarão adultos amanhã, né? Com certeza. É verdade mesmo. E além da escola, o que mais a Bárbara faz? A Bárbara, ela faz fisioterapia. Olha. Né, Bárbara? Passa com a psicóloga. E também faz fono, né? E natação. Para o próprio desenvolvimento, né? Para ajudar no desenvolvimento. Porque eles têm que estar sempre desenvolvendo, né? Um desenvolvimento eterno. Até quando o adulto tem que continuar desenvolvendo. Tanto é que a gente não pode deixar com que ela fique muito obesa. Porque a obesidade atrapalha o desenvolvimento. É, 90% dos dão, Valdir, ele tem problema de obesidade. Né? E a Bárbara, desde o seu nascimento, da sua cirurgia, da cardiopatia, a gente já vem tratando a parte de alimentação dela. Né? Era uma alimentação separada, com abobrinha, giló. Ela não toma refrigerante, só suco de soja. Deu para mantê-la, senão eles... Come pouca massa. E o açúcar, assim, você também regula? Não, não. Porque ela não é uma criança de muito refrigerante, muito doce. Não, tudo bem. Eu digo assim, outras coisas. Você coloca açúcar? Ela já acostumou, né? Já acostumou. Já acostumou. Ela não precisa disso, ainda bem. A gente não dá em excesso, porque a gente sabe que é rápido para eles engordarem, né? Então a Bárbara não toma refrigerante. Ela toma suco de soja, a comidinha dela é regada, o chocolate é muito pouco. Às vezes ela gosta de uma pizza, uma pizza por mês. Entendeu? Então a gente cuida dessa Bárbara, senão você não consegue mais controlar. Porque depois que eles engordam, é difícil recuperar. Aí você tem problema de tiroides, dá uma série de problema cardíaco. Porque ele já desenvolve, né, uma cardiopatia, né? Já. Todos eles? Todos. A Bárbara nasceu e com... Logo no começo vocês estiveram lá. Ela teve que pegar peso, ela nasceu com 1,8 kg, tinha que pegar no mínimo 2,5 kg. Ela operou do coração com 2 kg. E... É, 2 kg. 2 kg. Bem pequenininha, né? Ela operou lá no hospital do coração em São Paulo e graças a Deus foi um sucesso a cirurgia dela. Por isso que os pais de crianças especiais são especiais, né? Porque, sinceramente, não é fácil, não é fácil mesmo. Não, não é fácil. Não é fácil cuidar, Valdir. Não é porque nós temos condições, graças a Deus que Deus me dá condições. Mas a gente sente muito pelo dar de mães pobres. É, por isso vamos aproveitar esse momento, nós estamos aqui no ano eleitoral, né? De chamar a atenção dos políticos, para que olhe a questão das pessoas com deficiência com mais, assim, prioridade, né? Porque é uma carga para a família inteira, né? É. Para a família inteira. Então, não é fácil, não pode fazer qualquer coisa como se fosse luxo. Não. Porque é uma manutenção permanente. Permanente. É muito difícil você encontrar uma fisioterapia gratuita, uma fonoaudiologia gratuita, um psicólogo gratuito. É muito difícil e eles precisam disso. E aqui, mais próximo de nós, existe algum centro de atendimento, desenvolvimento? Não. Não, não. Pertinho? Não. Inclusive, a intenção do SEAD, na época que nós tínhamos fundado junto com aqueles pais, era para cuidar dessas crianças. Crianças da aula de pais carentes. Porque em Osasco hoje não tem. Tem a CD que é diferente, mas em específico ele não tem. E essa era a intenção que nós tínhamos na época da casa, era cuidar dessas crianças de pais carentes. Não só de pais carentes, mas a princípio era de pais carentes. Porque é muito difícil. A locomoção, levar essas crianças, as terapias, não é fácil. Não tivemos apoio. Tanto que acabamos deixando na rua aí 40 crianças. Onde foram parar essas crianças? Onde estão? Cadê os governantes que nunca ajudaram a gente? Entendeu? Tirola, aqui, até para uma pessoa tida como normal, a gente sabe que, na questão de odontologia, dentário, como é que é assim, os profissionais, você, claro que ela faz acompanhamento, né? E como é que é assim, o profissional, que cuida também da barba, na questão dos dentes dela, são qualificados? O que você vê nessa parte? Olha, graças a Deus nós conhecemos uma pessoa que tem uma filha, Dal, e falou, por que vocês não vão na USP? Eu desconhecia, ela também desconhecia. Nós conseguimos uma vaga que é difícil. Você tem que passar por uma fila, espera, porque lá na USP não é só Dal, é todas as deficiências, é do Estado inteiro, entendeu? Mas graças a Deus nós conseguimos e a gente ia levando a Bárbara para fazer a parte dentária, mas agora nós paramos, porque é muito demorado, é complicado, ela... Muita criança. Muita criança, muita criança, entendeu? E ela fica impaciente, então nós não estamos mais levando agora, estamos procurando uma... Mas o atendimento é bom. Bom. E assim, vamos aqui para a gente fechar esse bloco, você falou de obesidade e tem muitos dãos obesos mesmo? Como é que... Ah, eu acho que 90% dos dãos são obesos. Então é melhor que os pais façam como você. Tem que cuidar. Tem uma educação alimentar dobrada. Tem que cuidar, porque se chegar a obesidade ela vai ter muito mais problemas de saúde. Isso é natural, entendeu? Tanto é mais de... Você é um batalhador, você, sua esposa, eu até parabenizo. E qual, assim, você tem algum sonho, né, para os pais, assim, que têm filhas e tal? O que que você... Ô, Baldi, hoje na realidade eu agradeço a Deus pelo que eu tenho, mas o que eu mais gostaria é de voltar o SEAD, sabe, é voltar a essa casa para cuidar dessas crianças, sabe, é um trabalho totalmente voluntário, gratuito, era o meu sonho, porque eu sei o que eu passo, que eu tenho condições, eu sei que o pai carente, com filho especial, não saudável, passa. E o nosso sonho hoje é realmente que essa casa voltasse. Ok. E vai voltar, esse sonho vai se tornar realidade. Tirão, eu gostaria que você deixasse seus contatos, dessas suas considerações. Mas já acabou. Já acabou. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, o pessoal aqui da TV, né, ao seu presidente, a você que nos deu essa oportunidade de falar um pouco, tivemos algumas dificuldades de ver por questão de trabalho nosso, mas o trabalho que você faz é louvável, eu acho que você está no caminho certo, você é uma referência para nós, entendeu? Que Deus ajude você, ajude a TV, que sempre tem esse programa. Esse horário especial. Esse horário especial para que possa não só ajudar a mim, mas os outros pais que têm filhos com outra deficiência. Obrigado que Deus ajude vocês, a todos os funcionários, os câmaras, os diretores, ao Paulo Conti. Por essa oportunidade, que Deus abençoe vocês. Isso ali, rapidinho. Bárbara, vamos dar um beijo para todas as crianças especiais, ó. Um beijo para vocês. Legal, muito bom. O programa de aula especial vai ficando por aqui, prometemos voltar no próximo programa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto